E aí estilo do funk, as meninas não aguentam não caralho, deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Jogou na língua né, deu uma mastigada, amargou, hum, dá um corte na água, sente a vibe bebê Dá uma atenção nas palavras, o QR7 pede faz, já era, tá bagunçado Fudendo o culp psicológico de todas danadas, chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta, joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalha, 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 chacoalha Joga a buceta na pica, doidona de barra Chacoalhe a chacoalha chacoalhe a chacoalhe Pra jogar a buceta na pica, a doida é neo de baba Só naquele pique na droga do amor, tu sabe né! Chacoalhe a chacoalhe a chacoalhe a chacoalhe Pra jogar a buceta na pica, a doida é neo de baba Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher Pega lá, pega lá, pega lá Só pra que ele pique na droga do amor Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher Jogou na língua né Deu uma mastigada Amagou Não corte lá Sente a vibe bebê Dão atenção nas palavras O QR7 pede faz jaia Tá bagoçado Fudendo o culp psicológico De todas danadas Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta na pica Doidona de bala Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Joga a buceta na pica Doidona de bala Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Joga a buceta na pica Só naquele pique na droga do amor Tu sabe né mulher Chacalha, 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 chacalha Joga a buceta na pica Doida na esbava Chacalha, 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 chacalha Joga a buceta na pica Doida na esbava Porque o bagulho tá sério Se liga no que eu vou falar Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher Pega lá, pega lá, pega lá Só naquele pique na droga do amor Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher